Os meus pais se separaram quando eu tinha dois anos de idade e eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai, então sempre foi muito eu, minha mãe e meu irmão. Só que quando eu fiz de 12 para 13 anos, a minha mãe faleceu e por conta da falta de proximidade entre eu e meu pai, nós preferimos ficar com minha avó mãe e da minha mãe. A gente começou a morar com ela e mais ou menos uns dois meses morando com ela, eu conheci o meu marido. Sim, na época ele me ajudou muito, a gente era um casal maravilhoso, tudo perfeito, até quando a gente fez um ano de namoro eu descobri que estava grávida. E depois que eu descobri que estava grávida, a gente fez um ano de namoro, o nosso relacionamento foi só ladeira abaixo. Os meus sogros não gostavam de mim, na verdade eles não gostam de mim até hoje, ainda mais depois que eu engravidei. Talvez tenha sido por conta da idade, eu não sei realmente o que que era, mas eu sempre sentia uma diferença no tratamento, sabe? Por exemplo, a minha cunhada, ela também engravidou e também teve um filho e a diferença de tratamento do meu filho para o filho dela é nítido de se ver, todo mundo percebe, sabe? E por muito tempo eu discutia, sofria muito com os meus sogros, porque eles falavam do meu filho, ele tinha um cabelinho grande, então meu sogro ficava falando que ele parecia viadinho, que ele parecia mulher. E óbvio que eu odiava isso, que tipo, que voo mais desprezível, como ele tem coragem de falar isso para o próprio neto, entende? Tipo, era muito triste toda essa situação, então a gente acabava batendo boca. E assim, mesmo que eu precise ir num hospital, preciso de ir num compromisso urgente, sabe? Minha sogra nunca cuidou do meu filho para mim, nunca, sabe? Isso porque o meu sogro não deixa, meu sogro vira e fala assim, não, você teve filho? Você que cuide, mas o filho da minha cunhada, eles cuidam, sabe? Eu lembro uma vez que era Páscoa e eles compraram um monte de chocolate para o filho da minha cunhada. Eles não deram um chocolatinho para o meu filho, um, sabe? Aquilo doeu tanto, eu lembro que eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto, eu fiquei tão mal, sabe por quê? Porque o meu filho ficou assistindo aquela cena e na época eu e o meu marido não tinha um dinheiro para comprar um chocolate para ele, sabe? Mas daquele dia em diante, eu prometi para mim mesmo que eu ia dar tudo para o meu filho, que eu ia trabalhar, que eu ia construir, que eu não ia deixar faltar nada para ele. O pior de tudo é que depois que eu tive o neném, que eu me sentia acabada, arrasada, meu marido começou a dar moral para outras mulheres, a mandar mensagens, sabe? A marcar encontro com elas e eu ficava tão mal com toda essa situação e eu queria tanto dar certo com ele que eu pedia desculpa para ele pelos erros dele só para a gente poder ficar bem. Então, aquela situação ia acumulando dentro de mim, ia me deixando muito mal. Por um tempo, a gente morou no mesmo terreno dos meus sogros. Depois, a gente conseguia um pedaço de terra com a nossa casinha e a gente foi viver a nossa vida. E a diferença de tratamento sempre foi a mesma. Teve uma vez que eu não tinha dinheiro para comprar um silom para o meu filho e eu pedi para os meus sogros para ver se eles conseguiam me ajudar. E eles simplesmente falaram que não tinha dinheiro. Depois, mais tarde, quando meu marido chegou do trabalho e a gente foi lá na casa deles, eles tinham comprado um monte de besteira para o filho da minha cunhada, para o outro neto deles, sabe? Então, tipo, eles tinham dinheiro para gastar comprando chocolate, besteira, sabe? Comprando danone só para, tipo, mimos para outra criança, mas não tinha dinheiro para me ajudar a comprar leite para o meu filho. Então, assim, eu nunca pedi muito. Era só o necessário mesmo. Aniversário do meu filho, eles nunca deram nada para o meu filho. Nada. Todo ano, eles fazem festa de aniversário para o filho da minha cunhada. E detalhe, ela engravidou de novo. E agora, os meus sogros, eles cuidam dos dois filhos da minha cunhada. E olha só, eles cuidam para ele ir para a festa, para ela zoar, para ela fazer graça. Ela teve filho e deixa lá. Ela vai, passa o final de semana fora e eles mimam os filhos dela com o maior amor do mundo. Enquanto eles nunca ficaram com o meu filho para eu ir em um hospital se eu precisasse. E sabe qual que é, assim, a sensação que eu tenho também? É de orgulho. Porque querendo ou não, toda a vida fui eu que cuidei do meu filho. Eu posso bater no peito e falar, fui eu que criei, fui eu que cuidei. Nunca tive a ajuda de ninguém, além do pai, que é obrigado a cuidar também. Então, essa situação sempre foi muito dolorosa para mim, sabe? Aí, quando o meu filho fez aniversário, nós decidimos fazer uma festinha para ele. E com muito custo a gente conseguiu fazer. E adivinha? O meu sogro não foi. Porque, dizendo ele, não gosta de festa de criança. Então, tipo assim, como assim eles não gostam de festa de criança, mas sempre faz festa de criança para o filho da minha cunhada? Então, assim, é nítido a diferença de tratamento entre eles. Para vocês terem uma ideia, esses dias para trás, meu filho já está com 4 anos de idade. O meu sogro foi brincar com meu filho e ele não deu nem moral. Por quê? Porque foi a semente que eles plantaram no coração do meu filho. Essa semente de desprezo, essa falta de amor, essa falta de carinho. E eu carrego uma frase comigo. Talvez seja verdade, talvez eu fale isso para mim mesmo para me confortar. Mas um dia, eles ainda vão precisar do meu filho. E aí, vai depender só dele se ele vai querer ajudar ou não os avós. Não vai depender de mim. Eu não vou influenciar ele errado. Ele vai saber da verdade. Porque ele vai sentir, ele já sabe, ele já sente a diferença de tratamento. E eu não preciso falar nada. E ele é apenas uma criança. Então, hoje eu venho aqui mais deixar um desabafo mesmo de como é difícil essa situação. de como esse tratamento diferente magoa. De como essa diferença de tratamento deixa a gente chateada, sabe? Porque todo mundo é neto, né? Todo mundo é próximo. E eu não entendo por que que eles fazem isso com o meu filho. E eu venho aqui perguntar para vocês. Vocês já passaram por isso? Existe algum conselho legal que vocês conseguem me dar? Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história porque realmente existe muito isso dentro de família. Eu tenho certeza. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês já passaram por isso? Se vocês já passaram e tem uma história, me mande para eu contar no canal. E deixe nos comentários como é com você, como é essa situação. E o conselho que eu dou para essa seguidora é não coloque expectativa no seu sogro, sabe? Deixa eles livres para eles fazerem o que quiserem, agirem como quiserem, sabe? E sentirem o que quiserem. Não fique esperando nada deles. Eu acredito que hoje, nessa fase que você está, você realmente já não espera mais nada. Mas não sofra por isso. Continue batendo no peito. Você é uma mãe maravilhosa, uma mãe guerreira, uma mãe que deu tudo para o seu filho. Com certeza ele vai saber valorizar muito isso. E aí, como você disse, cabe a ele decidir ou não se ele vai querer cuidar, amar, estar próximo dos avós. Sabendo que existe essa diferença, ele vai determinar. A gente deseja apenas é que ele não sofra com essa situação. Porque a gente ama muito os nossos avós. E com certeza é doloroso saber que o avô não tem a mesma reciprocidade de amor que o neto. Então deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.